Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre o método Escalas na Prática para Baixistas. Nesse primeiro volume eu abordei as escalas Mixolídio, Mixolídio Sustenido 11, Dórico, Jônio e Lídio, certo? É um livro super completo, onde eu falei várias coisas sobre essas escalas e de forma prática, é um guia prático, tá? Para você tocar mesmo. Então eu vou falar um pouquinho de cada um dos capítulos, cada uma das sessões, tá? A primeira sessão, o primeiro capítulo seria a caracterização das escalas, certo? Nesse momento eu falo sobre onde surgem as escalas, quais as notas que formam essas escalas, os acordes que surgem dessas escalas, as possibilidades de acordes que você pode fazer, você pode criar a partir dessa escala e claro, respectivamente, é para esses acordes que você vai poder utilizar essa escala. com exercício para você memorizar essas notas e as escalas em todos os tons, tá? Na sequência você vai encontrar o capítulo Digitação para Todos os Baixos, tá? Então nesse momento eu coloquei as digitações de cada uma das escalas para os baixos de 4, 5 e 6 cordas, tá? Com indicação dos dedos e também uma indicação para as tônicas em cada uma das digitações, certo? Para que você consiga tocar isso pelo braço todo. Na sessão, memorizando as notas e as digitações pelo braço, eu coloquei uma série de exercícios para você memorizar essas notas, cada uma delas, não só para você tocar a digitação, mas para você pensar em cada nota que você está tocando. Então tem lá um passo a passo para você fazer isso com cada uma das digitações de cada uma das escalas. Também você vai ter exercícios lá para ligar essas digitações e posteriormente poder tocar essas digitações pelo braço todo também. Então tem exercício para cada etapa, é um passo a passo, é uma série de exercícios para você fazer com cada uma dessas escalas, tá? Agora tem a última sessão aqui, que para mim é o capítulo mais legal, não mais importante, mas é o mais legal, que é onde você vai pôr o negócio na prática. Depois que você passou por todas essas etapas, você vai ter uma sessão onde eu coloco vários exemplos de sequências harmônicas, de progressões harmônicas, para você tocar junto, para você praticar, botar a mão na massa, tá? Então você pode criar levadas, improvisar e até compor, seguindo essas progressões e as escalas que você vai estar estudando, certo? E o que é mais legal, embaixo de cada exemplo você vai ter um link para acessar uma playlist daquele exemplo em todos os tons. Certo? E em vários estilos musicais. E essas listas vão estar sempre aumentando, tá? Eu preferi deixá-la fora do método exatamente por isso, porque eu posso estar sempre colocando novas sequências harmônicas, novas progressões, para ficar cada vez mais rico. Certo? Bem, então o método é isso. É um método bem prático, é um guia passo a passo mesmo, para você pegar, botar a mão na massa, tá? Bom, se você gostou, achou legal, se interessou, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você acessar o método e adquirir ele. Certo? Espero que você goste e me dê um feedback aí.